Eu pertenço à geração 68, que foi uma geração muito libertária, contra a cultura, contra valores instituídos. Sueli tem uma prática de limpar o chão para a gente passar. E limpar o chão não é varrer o chão, é tirar aquelas coisas que podem nos ferir. Todos os textos da Sueli Carneiro têm um propósito. Ela tem uma agenda a defender, ela tem um tema a pautar, ela tem uma briga para comprar. Não é possível mais falar de Brasil sem falar de Sueli Carneiro. Dandara, Luísa Maim e um milhão de mulheres negras anônimas que a história não resgata, que a história inviabiliza, que faz uma luta anônima aí no cotidiano, uma resistência heróica e que vive nos forões da sociedade. E aí Vamos lá.